E aí galera querida, tudo belezão? Olha, fui voar na região do Estádio Olímpico, no centro de Goiânia. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, conhecido por Estádio Olímpico, foi erguido em um terreno doado pelo Goiânia Sport Club e inaugurado em 1941. Ficou muitos anos fechado, mas finalmente em 2016 teve sua reforma feita e agora tem recebido regularmente os jogos do campeonato Goiano de Futebol. Já foi palco de vários jogos. Como a gente percebe no vídeo, o estádio está muito bonito e hoje tem a capacidade de receber 13.500 pessoas. Em jogos considerados clássicos ele praticamente lota. Só que hoje teve jogo e não foi bem um clássico, mas... Bom, do lado direito do vídeo a gente viu a 74, onde se encontra também o mercado da 74, o recidíssimo aqui em Goiânia. O Estádio Olímpico foi reestruturado para permitir os Jogos Olímpicos, além do futebol, contendo pistas de marcações oficiais e com uma área propícia para aquela modalidade esportiva. Só não sei dizer se temos algum tipo de evento grande dessa natureza por esses tempos aí. Aqui a gente vê a Avenida Paranaíba, que faz a base da Santa no centro de Goiânia. Explico. Devido ao formato que se vê na planta baixa da cidade, a partir da Praça Cívica até a Avenida Paranaíba, tendo como contorno as Avenidas Araguaia e Tocantins, tem-se no imaginário popular a ideia de Nossa Senhora Aparecida, o que na verdade não era a intenção do arquiteto Atílio Corrêa Lima. Indiferente a essa crença, seu projeto era ambicioso para a época e considerado moderno. Nesse cartaz de 1934 a gente percebe o formato da Santa na planta baixa. Voltando na Avenida Paranaíba, em direção a Tocantins, a gente chega aqui no centro de convenções de Goiânia, que desde a sua fundação em abril de 1994 tem abrigado diversos eventos. Um lugar muito bacana, viu? Para ter evento aqui, todos os eventos aqui são bons, todos. Eu não conheço um que tenha sido ruim. Agora novas imagens no mesmo dia, né? A gente já vai notar algum movimento do estádio. Agora não, agora está vazio. Bacana, olha só essa aproximação dos holofotes. Muito legal, né? Legal. Agora você já vê o movimento lá embaixo. Foi no mesmo dia. O jogo é entre o Goiânia e o Goianésia. No campeonato Goiânia. Série B, se não me engano. Acho que é a Série B mesmo. Os times já em campo, preparando para jogar. Agora mesmo a gente vai ter outra imagem bacana também. Olha essa imagem feita por cima. Muito bacana. Aí os caras já estão jogando. Olha que legal. Muito bonito. Uma outra tomada por cima. Claro, todas as estadas estão sendo por cima. Outra tomada mais alta. A gente vê o estádio como um todo. Ali para frente tem o fim do centro. Depois o setor ferroviário. Tem ainda a rodoviária de Goiânia lá na frente. As setores Crimeia Oeste, Crimeia Leste, Goiás Norte e por aí vai. Mais uma tomada do Centrão, do Centro Popular de Goiânia. Olha que barato. Uma voltinha sobre o centro. Os prédios ali do centro da parte baixa. Mais próxima à Paranaíba, né? Só que subindo em Serinha. Esse aí está subindo em direção à Praça Sicica, no caso. Legal, né? Legal. Sabe onde eu estou agora, meus amigos? Feira Hippie de Goiânia. Essa é das antigas também, viu? Lembro-me quando vim para Goiânia, em 1986. Essa feira já era famosa. Só que ela ficava na Avenida Goiás. Tomava ali as duas pistas entre a Rua 5 e a Praça Sicica. Em 90 e poucos, 90 e tantos, ela foi trazida para a próxima Ordoviária. Olha só o tamanho desse negócio. Dizem ser a maior feira em área aberta da América Latina, acredita? E acredite também. Vem gente do Brasil inteiro comprar coisas aqui, aproveitando a vizinhança que ela tem com o comércio da Rua 44, que toma alguns quarteirões ao redor daquele prédio à esquerda, ali em cima, que a gente visualiza no vídeo. De fato, essa feira teve início ainda na década de 60 e ficava nos domínios do Parque Mutirama. Depois migrou para a Praça Universitária e então para a Avenida Goiás e até vir para cá, na Praça do Trabalhador. Hoje ela conta com quase 10 mil feirantes cadastrados, segundo o site oficial da feira. Olha a estação da Rua da Direita. Olha a estação da Rua da Direita. Muito grande. Olha aquele risco preto, ali sou eu. E a gente agora está passando sobre a antiga estação perroviária, que infelizmente hoje não passa de várias tentativas de transformá-la em um museu ou coisa do tipo. E esse prédio aí na frente é dos vereadores, hein? O prédio de vereadores. Muito bem, pelo menos. Mais ainda. Um passem projeira da Avenida Goiás. Que se está vendo até a praça assim. Muito bacana. Cheguei uns cemestres ou um pouco, meus amigos. No limite. Um preço muito bom. Olha só o relógio da estação. Faz um approach. Olha só. Opa, 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 opa. E zap, passo raspando. fechou no Leroy Merlin. Baita loja. Essa aí é a rodoviária de Goiânia e eu acho que é a única do país que tem shopping de o Rio de Janeiro legal de propósito o saludo o 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 a diversão a diversão de Deus vai ser um prof verdadeiro meu amiguinho você acostumou ali eu tenho sorte com o cachorro não sei o que é isso porque eu adianto me dar as tribunais todas as coisas eu trabalho na área do principal você nasce no principal também vou finalizar aqui a ação provavelmente essa é a ação fechei esse ponto de quase 10 minutos pra caramba é isso aí depois a gente vai fazer mais vídeos de corrida recente valeu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto